Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju Aqui ao meu lado está o meu filho, John Kevin, de 10 anos, e aqui a minha linda esposa Denise Santos Vamos nesse momento tirar alguns minutos para adorarmos ao nosso Deus em um culto doméstico Gostaríamos de convidar você para participar também desse momento de adoração Nós vamos fazer uma oração para iniciar esse trabalho Em seguida estaremos louvando a Deus com dois hinos da nossa Arpa Cristã Amado Deus e Eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concede De estarmos em tua presença para juntos adorarmos o teu santo nome Queremos apresentar em tuas mãos ao Pai, a nossa família e a família de cada um daqueles que estão assistindo este vídeo Toma todos em tuas mãos, continua abençoando, livrando de todo o mal, Pai Colocando em cada coração o desejo ardente de estar em tua presença Meditando na tua palavra, Senhor, e adorando o teu santo nome Continua conosco neste momento, em nome de Jesus Vamos louvar a Deus com o hino de número 243 Nós abrimos este culto em teu nome Ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto Luz divina, venda por isto Gozaremos em tua face Ó Cordeiro ressuscitado Com doçura se nos enlaces Pra ouvir o que nos for dado Ó nos manda tua palavra Pelo teu Espírito Santo Que no peito Um fogo labra Que enxuga Também o pranto Nosso Pai Nós te suplicamos Nova vida Nova vida Pra tua igreja Ó não tardes Pois desejamos Que pureza Em nós tu vejas Abençoa Abençoa Ó Deus Santo Os teus servos Em todo o mundo Abençoa O nosso canto E da vida E da vida Aos moribundos Abençoa Aos cordeirinhos A família De teus amados Como Como ave Que no seu ninho Tem seus filhos Bem abrigados Glória a Deus Glória a Deus O Senhor O outro hino é 545 O outro hino é Vamos louvar a Deus O quino número 545 Deus enviou Seu filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória Ao meu Jesus Que vive está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Glória a Deus Glória a Deus Vamos fazer a leitura Da palavra Com nosso irmão John Kevin Diga o salto dos irmãos Com o Pai do Senhor O salto dos irmãos Com o Pai do Senhor Eu vou ler em Mateus 5 Versículo 3 Em diante É Mateus 5 Mateus 5 Versículo 3 Em diante Então meus amados Abra sua Bíblia No livro de Mateus Capítulo 5 Versículo 3 Em diante Pode ler Bem-aventurados Os pobres espíritos Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Os que choram Porque eles Serão consolados Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão a terra Bem-aventurados Os que tem fome E sede de justiça Porque eles Serão fartos Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles Alcançarão misericórdia Bem-aventurados Os limpos De coração Porque eles Verão a Deus Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles Serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Sois vós Quando os vós Injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo o mal Contra vós Por minha causa Exultai e alegrai-vos Porque é grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram Os profetas Que foram antes De vós Amém Glória a Deus Louvado seja Louvado seja Deus Uma palavra Maravilhosa Que tem como tema O sermão da montanha Onde Jesus Cristo Ele nos dá Uma grande lição Sobre as bem-aventuradas E Vamos ouvir agora Nossa irmã Denise Minha esposa Ela está com oportunidade Para cantar Para pregar Para fazer O que Deus Colocar no seu coração Cumprimento Os irmãos Com a paz do Senhor Amém Amém Nessa noite Nós estamos aqui Felizes Por esse momento especial Que Deus proporcionou Para nós Onde estamos Adorando ao Senhor Gostaria de ler Um versículo Para a meditação Dos nossos irmãos Que se encontre em Salmos Salmos 42 De número 42 Verso 1 em diante Salmos 42 Verso 1 Como servo Brahma Pelas correntes Das águas Assim suspira Minha alma Por ti Ó Deus A minha alma Tem sede de Deus Do Deus vive Quando entrarei E me apresentarei Ante a face De Deus As minhas lágrimas Servem de mantimento De dia E de noite Por quanto Me dizem Constantemente Onde está O teu Deus Quando me lembro Disto Dentro de mim Derrama Minha alma Pois eu havia Ido Com a multidão E fui com eles A casa de Deus Com voz de alegria E louvor Com a multidão Que festejava Por que está Abatida Ó minha alma E por que Te perturbas Em mim Esperem Deus Pois ainda O louvarei Na salvação Da sua presença Amém Gostaria em seguida De louvar Um corinho Para continuarmos Adorando ao Senhor Juntamente Com a minha família Não há Deus Maior Não há Deus Melhor Não há Deus Tão grande Como o nosso Deus Não há Deus Não há Deus Maior Não há Deus Melhor Não há Deus Tão grande Como o nosso Deus Criou Criou os céus Criou os céus Criou a terra Criou o sol E as estrelas Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Tudo formou Para o seu Para o seu Louvor Amém Amém Glória a Deus Não há Deus Maior Que o nosso Deus Não existe Outro Deus Maior Que esse Glória a Deus Não há Deus Não há Deus Não há Deus Amém Amém O Deus O Deus O Deus que nos Deu O fôlego De vida O dom O dom da vida É o Deus Que nós Que nós servimos Somos grato a Deus Somos grato a Deus Por tudo quanto ele tem nos concedido Nós louvamos ao Senhor Nós adoramos ao Senhor Não pelos presentes Não pelo que ele fez Nem pelo que ele faz Mas nós adoramos Mas nós adoramos a Deus Pelo que ele é Bem sabemos que as provas As dificuldades As tribulações Fazem parte da nossa vida Do nosso dia a dia Muitos voltam atrás Diante das dificuldades Muitos retornam Quando se deparam De frente para o mar Quando olha para um lado E só vê deserto Quando olha para o outro lado E só vê deserto também Quando olha para a sua frente E se depara com Um imenso mar E atrás Os inimigos perseguindo Tentando tirar a sua vida Muitos se desesperam E desejam voltar para o Egito Como os israelitas Muitos desejaram voltar Se queixaram de Moisés E disseram Você nos tirou do Egito Para nos fazer morrer Aqui nesse deserto E desejaram voltar atrás Mas a Bíblia diz Que aquele que coloca A mão no arado E olha para trás Não é apto Para o reino dos céus Eu gostaria de Meditar um pouco com você E uma palavra Que está escrita no livro de Jó Capítulo 14 Versículo de número 7 E 8 E 9 Livro de Jó Capítulo 14 Capítulo 14 Versículo de número 7 Ao 9 Que diz assim Porque a esperança Para a árvore que se for cortada Ainda se renovará E não cessarão seus renovos Se envelhecer na terra Sua raiz E morrer o seu tronco No povo Ao cheiro das águas Brotará E dará ramos Como a planta Nós estamos aqui diante De uma palavra De uma promessa De esperança Dentro desses versículos Nós podemos entender O que Jó Ele estava tentando dizer Jó Ele estava querendo dizer Através desses versículos Que existia esperança Mesmo diante De todo sofrimento De toda dificuldade Que ele estava enfrentando Nós vamos ver Jó Passar por dificuldades Que acredito eu Que nenhum de nós Suportaríamos Mas nós vamos entender Que existia um propósito Para toda aquela dificuldade Que ele estava enfrentando Talvez nem ele mesmo Entendesse Por que Ele estava passando Por todo aquele sofrimento Por que ele perdeu Todos os seus bens Por que ele perdeu Os seus filhos Por que a sua mulher Quando ele procurou Uma palavra de conforto Ela disse Amaldiçoa o teu Deus e morre Mas ele em todos os momentos Ele foi fiel Ao nosso Deus Ele disse Receberíamos o bem de Deus E não receberíamos Também o mal O Senhor deu E o Senhor tomou Bendito seja O nome do Senhor Muitas vezes Nós enfrentamos lutas E nós não sabemos O porquê E as vezes Até queremos murmurar Às vezes até queremos Voltar atrás Mas se nós formos Analisarmos A história de Jó Nós vamos entender Que Deus Ele estava provando a Jó Não era para Deus Conhecer a Jó Porque Deus Ele já conhecia Deus Ele não provou Abraão Lá no Monte Moreá Para Para que ele conhecesse Abraão Não Deus ele já conhecia Abraão Pela sua onisciência Ele sabia Que Abraão Não iria negar O seu único filho Mas Deus Ele estava Fazendo com que Abraão Se conhecesse Até onde iria A sua fé Da mesma forma Deus não estava Provando a Jó Para conhecer a Jó Porque Deus já sabia Que ele era um homem íntegro Que ele era um homem reto Que ele era um homem Que se desviava do mal Um homem que procurava Agradar a Deus Então Mesmo Jó Sendo um homem íntegro Um homem reto Que se desviava do mal Sobreveio sobre a sua casa Uma tempestade Muito grande Veio uma provação Que ele Não estava Suportando Imagine você De uma hora Para outra Perder tudo Que você tem Imagine a dor De um pai Quando perde um filho Agora imagine um pai Em um único dia Perder dez filhos De uma vez Foi algo Que nenhum de nós Suportaríamos passar Mas nós acreditamos Que Jó Ele tinha Uma fé Inapalável Mesmo que ele Ficou triste Ter ficado triste Em alguns momentos Abatido Desanimado Mas ele continuou Acreditando E ele disse Eu sei Que o meu Redentor Vive E que por fim Se levantará Sobre a terra Ele vai julgar A minha causa Então meu amado Minha amada Você que nos ouve Neste momento Que assiste este vídeo Talvez esteja Passando por uma provação Talvez esteja Passando por um momento De angústia De perseguição De calúnia Mas Deus Ele não te abandonou O Deus Que nós servimos É um Deus Que está presente Em todos os momentos Da nossa vida Quando as portas Estão fechadas Quando não há Mais uma saída Ele diz Eu sou O Senhor Teu Deus Sou eu Que te tomo Pela tua mão direita E te digo Não temas Que eu te ajudo Há esperança Algumas pessoas No mundo Dizem que a esperança É a última Que morre Mas eu venho aqui Te dizer Neste vídeo Que a esperança Do crente Ela nunca morre Porque a esperança Do crente Chama-se Jesus Cristo Ele é a nossa Esperança É dele que vem O nosso socorro O salmista Certa feita Ele disse Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro Foi quando ele lembrou Que o socorro dele Não vinha dos montes Foi quando ele lembrou Que ele servia A um Deus fiel A um Deus Que ouve a oração Do seu servo E ele disse O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Não adianta você correr Procurar A Procurar B Porque o teu socorro Não vai vir de A O teu socorro Não vai vir de B O teu socorro Vai vir do Senhor Que fez os céus E a terra Então a palavra Que ele nos traz Neste vídeo é Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus Sereis exaltado Entre as nações Sereis exaltado Sobre a terra Deus Ele está no controle De tudo Ele está no controle Da minha vida Ele está no controle Da sua vida Ele está no controle Da minha família Ele está no controle Da sua família Não cai Uma folha De uma árvore Se não for Da vontade De Deus Se não for Permitido Pelo Senhor Eu não sei O que você está passando Mas eu tenho certeza De uma coisa Que se você Entregar nas mãos Do Senhor E você descansar Ele vai entrar Com providência A providência Do Senhor Ela não falha O nosso Deus Ele não tarda Ele só chega Na hora certa Então assim como Há esperança Para aquela árvore Que foi cortada Existe esperança Para você Meu irmão Existe esperança Para você Meu irmão O teu problema Pode ser grande Pode ser maior Do que você mesmo Do que a sua fé Mas não é maior Do que o seu Deus O seu Deus Ele é um Deus Grande Ele é um Deus Que abre o mar Ele é um Deus Que derruba a muralha Ele é um Deus Que faz o gigante Tombar e cair ao chão O Deus Que você serve É um Deus Vivo É um Deus Que está presente Em todos os momentos Quando você Doga o seu joelho Como Daniel Deus Ele ouve A sua oração Dos altos céus E ele te diz Homem Mãe amado Mulher Mãe amada A tua oração Foi ouvida Desde o primeiro dia Que você dobrou O seu joelho E que você Intentou no teu coração Para o adorá-lo Deus Ele está te contemplando Esta é a palavra Que Deus colocou No meu coração Medite nesta palavra Porque o teu Deus Ele te ama Ele te escolheu E ele cuida de você E as promessas Do Senhor Elas irão se cumprir Na minha E na sua vida Vamos adorar a Deus Com Com uma oração Agradecendo a Deus Por tudo que ele já fez Em nossas vidas Nesse dia Pelo fogo de vida E também apresentarmos A nossa nação brasileira Nas mãos do Senhor Para que Deus Ele estenda as suas mãos E como está escrito Lá no livro De crônicas 14 e 7 Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha faça Se converter Dos seus maus caminhos E ouviria os céus Perdoarei os seus pecados E sagarei a sua terra Amém Amado Deus E eterno Pai Graças te damos Por este momento Que passamos Em tua presença Senhor Adorando o teu santo nome Muito obrigado Pelo fogo de vida Muito obrigado Senhor Pela família Abençoada Que o Senhor me deu Muito obrigado A Deus Por tudo quanto O Senhor tem feito Em nossas vidas Por um dia Ter nos escolhido E ter escrito Nosso nome No livro da vida Muito obrigado Pelo teu cuidado Pelo teu carinho Pelo teu zelo Com as nossas vidas Podemos dizer Que eu e a minha casa Servimos ao Senhor Podemos dizer Que até aqui O Senhor tem nos ajudado Podemos dizer Que somos falhos Imperfeitos Cheios de defeitos E fragilidade Mas mesmo assim O Senhor nos ama E o Senhor tem cuidado De nós Quero apresentar Em tuas mãos Ao Pai A vida de cada um Daqueles Que for alcançado Por este vídeo Que o Senhor Possa Meu Deus Consolar Confortar Dar um abraço De vitórias No teu filho Na tua filha Que está fraco Desanimado Talvez pensando Em desistir E em voltar atrás Mas que a tua palavra Senhor Possa penetrar Neste coração Como a espada E possa fazer Divisão Ó Senhor Entre a medula E o Espírito E que a tua palavra Senhor Possa distinguir Os pensamentos E as intenções Do coração Que a tua palavra Possa tirar Toda angústia Toda tristeza Toda mágoa Todo rancor Que a tua palavra Possa levantar O caído Fortalecer o fraco Que a tua palavra Senhor Possa renovar A vida Do teu filho Da tua filha Renovar A esperança Que estava Perdida Ó Deus Ó Deus Que a tua palavra Senhor Possa despedaçar O jugo De satanás Quebrar os grilhões As correntes Libertar o teu filho A tua filha Dando força Senhor Para que possa Se levantar Para que possa Continuar acreditando Nas tuas promessas Para que possa Continuar acreditando Na tua palavra Ó Deus Em nome de Jesus Cristo Toma a nossa nação Brasileira Em tuas mãos Ó Deus Toma o presidente Da república Eleito pelo povo Jair Messias Bolsonaro Ó Deus Dá-lhe sabedoria Temor Pai Para que ele possa Governar esta nação Com temor Tremor E sabedoria Coloca um espírito De sabedoria Para que ele possa Governar bem Senhor As finanças Senhor deste país Ó Deus Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Pai Queremos te agradecer Por tudo que o Senhor Tem feito Eu acredito Senhor Que o Senhor O nosso Deus Vai meu Senhor Estabelecer a economia Do nosso país Que o Senhor Vai trazer Meu Deus Emprego Vai acabar Com esta crise Acreditamos No Senhor Ó Pai Que nada acontece Sem a tua permissão E nós queremos Ser gratos a ti Senhor Em nome de Jesus Nós te agradecemos Ó Pai Não só hoje Mas para todos Sempre Amém Graças a Deus Se você gostou Se você gostou Desse vídeo Se inscreva Aqui no canal Deixe o seu joinha E compartilhe Esse vídeo Nas suas redes sociais E espero Que você Tire um tempo Para adorar O Senhor Fazer Um culto doméstico Em sua casa E eu tenho certeza Que o nosso Deus Ele vai se agradar Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau